Salve família Pet Start! Estamos com o jogo novo no canal. Este é o Saturn Bomberman. E senta que lá vem a história. Olha! 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 É a Legendária Crystal Tower! Olha! 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 Olha que bonito! Sim! Deu ruim! Vai cair do cavalo! Olha lá! É o Praetor! O monstro legendário! O monstro legendário! Pegue isso! Jogou um controle nele? Agora os monstros estão sob meu controle! Agora o monstro está sob meu controle! Assim, todo mundo será meu! Hahahaha! Gostamos nós! E ele falou, apresse-se. Agora a gente vai ter que se apressar. É, vamos ter que dar conta dessa situação. Gente, até oito jogadores. Oito jogadores ao mesmo tempo, é mole. Gente, isso aqui é diferente de... Vai começar. Ai meu Deus, vamos lá. É nóis na fita. Gente, já vai dando joinha no comentário, vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Esse bom vermelho aqui não é tão conhecido. Não. Que o Saturn não vendeu tanto assim. Uma pena. Porque ele é muito caprichado. Muito mentido. Já peguei... Oba! Vamos! Cuidado. Ai, o pacacetou! Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado na hora de soltar a bomba aqui. A gente tá com pouco espaço. Pega, pega, pega. Isso! Boa! Ai, eu tô com o Bomber pretinho. Não é branquinho, gente. Branquinho, pretinho. Vocês devem lembrar do Super Bomberman R. Inclusive foi anunciado que em breve vai sair o segundo. Saiu o Super Bomberman R 2. Dois. O primeiro já tava muito legal, né? Eu adorei. A gente zerou, Perlão. Olha, agora o trem zerou, né? Nossa, a gente não zerou. É um bom Bomberman pra fazer, hein? Que vergonha! Que vergonha! Não pode! Cuidado que nessa fase aqui o trem te atropela. O que eu acho muito legal é a hora que explode o sorvete e derrete. Peraí, ó. Ó. Não sei se a minha explosão... Derrete que nem uma casquinha do McDonald's. Já dá pra sair. Gente, isso aí é a letra, né? Mas a gente tá destruindo tudo. É. Justamente pra ver se consegue achar alguns itens importantes. Nas outras fases eles vão ser muito necessários. Olha que legal. A plaquinha de saída ela tava presa. A hora que eu explodir aqui do lado ela começa a tremer. Tem que ter uns detalhezinhos desse jogo que são muito caprichados. Isso. Olha o rossaurinho ali. Vai lá pegar. Cuidado, cuidado. Tava pegado com aquele rossaurinho. Gente, olha isso. Nasceu, minha gente. O dinosaurinho. Ó, fofura. Exclusividade desse bom vermelho. Aê. Aê. Pegou. Ai, entrei. Escapou. Quase. Quatro. Merda. Pegamos o dinossaurinho. Que alegria. Segunda, segunda, segunda. Um, dois. Vambora. Olha, a gente vai de xícara. É a pocaira do famoso. No famoso jet xícara. O famoso jet xícara. Fase um, dois. Aê. Ae, peguei um ratinho. Ae, boa. Muito difícil. Ui. Pega, pega, pega. Isso. Ae, boa, boa. Esse é um daqueles jogos que só parece fácil. Ae, acho que consegui. O dinossauro. O dinossauro ficou bolinho. Boa, bolinho. O bolinho gostou muito desse jogo. O Egun gostou muito também. Verdade. Lembrou o Super Bowl. O jogo jogava com o pai dele. Foi. Só que naquele me falou que tinha canguru. Esse aqui tem dinossauro. Olha a maçãzinha. Pega lá, maçã. Eu vou. Vou explodir sorvetinho aqui. Para ver se tem que ir. Onde o dinossauro fica bem? Epa. Agora eu tenho o meu também. Cuidado. Acho que agora ele está fechadinho. Ae, explodimos. Vamos eliminar esses sorvetinhos aqui. Ae, 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 ae. Não. Tem mais. O último sorvete. Acabou. Vambora. Ai, gente. Olha que coisa maravilhosa. É muito legal. Muito bom. E lembrando que os itens. Todas as fases são aleatórios. Então toda vez que você jogar um mundo. Eles vão aparecer em lugares diferentes. Você está vendo o ovinho recarregando ali? Sim. Quando você explode o ovo. Quando você faz ele chocar. Você gasta. Evidentemente. Tem que esperar um tempinho. Mas ele recarrega depois. E aí você pode pegar outro dinossauro. Muito legal, né? Um, três. Os detalhes desse jogo estão muito caprichados. Cuidado. Ai. Peguei a bichinha. Yes. Beleza. Tem hipopó. Olha lá. Na piscina. Ah, que lindo. Ele dá uma piscadinha quando você explode. Uma das saídas. Ah, não me reparei. É. Olha aí, ó. Ah. Ele é muito simpático, não? Todo o jogo está muito caprichado. Cuidado. Cuidado. Foguinha. Beleza. Acabou bastante. Nossa, super forte. Tem que tomar cuidado. Que bombão. Isso. Solta. Ai, ai, ai. Ixi, ó. Agora eles estão soltos. Olha o coraçãozinho ali para te proteger. Ai. Nossa, sua bomba está fora de controle. Está muito forte. Eu vou com medo da minha bomba. Cuidado. Ai, Senhor Jesus. Você precisa de que você consiga soltar a bomba e escapar. Olha. Você tem que sempre soltar a bomba no lugar que você já faz escapar. Opa, pegou os dois. Nossa. Que churro. Vai. O que faz morrer da bola com a bomba depois? Olha só. A gente podia esses sombretinhos aqui na esquerda. Quanto mais você explode, mais o ovo você recarreca. Já está quase na metade. Olha, a plaquinha está caída. Ela não tem muito para onde chacoalhar. A hora que você explodir aquela casquinha que está do lado, aí ela vai ficar com mais espaço. Eu acho que vai explodir os dois ali. Isso. Está vendo como a bomba está poderosa? Ei. Segue o jogo. Muito bom. Caprichadice nessa versão. Aliás, o Saturn era um console muito bom para jogos 2D. Os jogos 2D do Saturn são muito bons. Até hoje ele é reconhecido pela qualidade desses jogos. 3D, claro, não era tão bom. A indústria estava começando a engatinhar no 3D. Olha, apareceu outro ovo aqui. Ai, meu Deus. Fiquei fechado aqui. Espero que ele não venha para cá. Ah, ele veio. Por que outro ovo? Agora eu acho que não é para você pegar, não? Dá? É, eu vou pegar. Eu achei que eu estava morto já. Esqueci que eu tinha uma fujudinha. Ah, não. O ovo vem vazio. Se ele não carrega... Agora o meu está carregado. Agora o meu está carregado. Isso. A gente já está enfrentando as dificuldades aqui do primeiro mundo. Gente, aquele ali, ele come a bomba. É. Ele faz isso mesmo. Olha, tem uns itens aqui que eu não sei o que ele quer. Nossa, um itens bem diferente. O que será que isso faz? Não sei. Cuidado com a bomba. Cuidado com a bomba. Ai, comeu. Ui, eu morri na minha bomba. A cada 10 mil pontos você ganha uma vida. Então, se vale a pena pegar os itens e escurrir coisas, vale. Se você tiver tempo, é claro. Aê! Você conseguiu ser mais rápido que ele. Quem? Você. Eu não, o bicho ali. Não, teve um que você escurriu. Não, teve. Ai! Olha, agora você está chutando bomba. Está vendo? Você pegou algum item que dá esse poder para você. Cuidado com as bombas. Pegamos o último inimigo. Isso. Falta mais dois barris. Cuidado aqui. Pronto. Vamos lá. Nossos dois ovinhos estão carregados. Faz um ciclo. Droga, perdi o meu dinossauro. Na minha própria. Ah, é uma raiva. Faz um ciclo. É um navio pirata, gente. Oba! Patinhos. Olha aí. Quer deixar sua bomba poderosa? Agora você está com uma bomba super poderosa. A minha está muito forte já. Uma bomba com bastante octanagem. Olha aí. Olha aí. isso. Explodimos o dragão. Ah! Ai, que azar. Vigilado da própria bomba. De novo. Bomba. Olha aí, ó. Ela tá muito forte. Ela tá varando. Ó. Tá muito forte. Quase toda a extensão aqui do cenário. E ó, e tem mais cenário pro lado, hein. Binóculo, parece. Um binóculo. Ai! Que a bolva! Foi da minha? Não, peraço. Olha, eu não calculei. Tem que ficar atento, gente. Ficar atento. A gente tem que terminar esse e começar o ar. Uhum. Super bom, né? Minha? Ai! Ai! Olha a cagada. Puxa vida. É pra morrer de pena, não? Ai! Cuidado. Eu vou até explodir aqui. Boa! Nossa! A bomba tá... Quase te explodiu, hein. É. É. A minha, de novo. Tá uma bomba atômica. Isso. Muito bom. Ai! Ai, ai, ai. Nossa! Ai! Não. Putz. Olha como eu não matei. É melhor você sair. Depois a gente... Então continue. Isso. Caminha. Desceu. Não vai ter jeito. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Aí, ó. Ui. Bomba B. Já peguei aquela bomba de novo. A sua já não vai ficar tão fraca. Não. Pra que que serve isso aqui? Olha, congela os inimigos. Olha que beleza. Olha! Ai! Mas não é possível. Fiquei olhando. Fiquei olhando. Fiquei olhando. Os... Trapalhões. Vamos lá. Congela. Fiquei olhando. Olha a besteira que eu fiz. Parecendo o Didi Mokó. Ui! Ui! Ixi. Destruí um item que tava vindo. Gente, eu parei pra ver o seu item. Nossa, que da hora. Boa? Ui! Boa nada. Não. Nada boa. Nossa! Ele tá comendo todas as bombas esse safado aqui. É! A gente precisa calcular uma distância em que a bomba exploda antes dele conseguir comer. O que não é fácil. Ele vê uma bomba e já vai correndo ó. Ae! Agora deu certo! Boa! Parece a minha cachorrinha... Ah, deixa pra lá. Melhor não. Olha lá, não consegui pegar sem vergonha. Tá vendo? É muito difícil pra colar o tempo porque ele é imprevisível. Ufa! Boa! Mas assim por um milésimo de segundo. Deixa eu vir a achar o nosso dinossauro de novo, né? Cuidado! Ai! Ai que ele tá pistola! Esse bicho tá muito pistola. Ah, não! Ai, a gente acabou saindo sem querer, que pena. Eu? Mas eu falei assim, vou só passar. Eu não parei. Achei que ele fosse sair. É, não. Ao menor toque ele sai. Vocês viram que sensível que é? E agora a gente chegou no chefe. Chefe! 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 Quem que gosta de chefe? Eu gosto. Achei que é muito legal. Chefe. Chefe do primor. Top! Oi! Boa! Joe! 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 Ui! Olha que safada, gente. Sabe comer minhas bombas? Não. Minha bomba. Ai! Valeu! Ai vou! Mas fica muito tempo, né? Ai, ai, ai. Vai pegar minha bomba. Nossa. Olha como tá difícil. Ele se esquiva muito bem. Ui! Eu achei que ia dar certo. Meu Deus. Olha como pega fogo aqui. Pega fogo. Ai, me solta! Me solta! Me solta! Ai! Passa! Puxa vida! Oma! Tá corajoso esse bomber. É, eu tô... Quer dizer, eu tô meio desesperado, na verdade. Não, não. Que festa! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Uh! Que susto, torcida brasileira. Ei... Comeu a bomba! Não fiquei preso! Olha aí, coragem é sempre uma qualidade que é muito próxima à estupidez Ai meu Deus Nossa, tá corajoso, Daniela, hein É que a fase tem tempo Ah, tem tempo, é? É por isso Fui em cima Como é que dá pra falar que tem tempo? Tô aqui, de boa Tá vendo? Na hora que pegar, pegou Pegou! Pega fogo, cabaré Olha aí, de novo Pega fogo Um fogo Um fogo na Terracata Eu acho que ele poderia pegar, né? Ainda não é? Acho que ele não conseguiu pegar a minha bomba Ai, 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 ai... Solta! Ai meu Deus! Ai! Aie! Ai, ai, ai! Foram duas ali, né? Foram duas. Uma minha e uma sua. É. Vamos ver. Quantas faltam será, hein? Uma só. Como tá difícil. O bicho se mexe muito. Olha aí, ó. Ai, ai. Que tensão, minha gente. Que tensão. Olha. Quase que a bomba me pega. Ai, ele escapou na hora H. Boas! Sim! 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 Mandou bem. Olha aí, ó. Primeiro cristal. Lembra do desenho lá do começo? Já recuperamos o primeiro. Acho que falta o quê? Mais três? Vamos lá, vamos lá. Os três cristais estão escondidos no passado. Leve o capo para encontrar. O segundo cristal está escondido no mundo dos samurais. A gente vai voltar lá pro Japão feudal, minha gente. No segundo mundo, gente. Olha aí, vamos mostrar a cara do segundo mundo pra vocês? Muito legal, né? Olha lá. Olha aí. Mundo dos samurais. Lindo. Muito caprichado esse jogo. Maravilhoso. Maravilhoso. Este é o Super Bomberman R. Exato. A gente espera que vocês tenham. Joinha, comentário, compartilhamento. Sim, é isso. Faz o YouTube saber que a gente existe. Exato. Deixa uma forcinha aí pra gente. A gente fica muito agradecido. Muito. Fiquem com Deus. Um abração. A gente se vê no próximo vídeo de Super... Não, não. É... Saturn... Saturn Bomberman. Valeu, galera. Tchau.